Estoura em todo o Brasil, rapaz! O Sasquitó no seu paradão Essa é a nova febre do Tiktok Meu Deus, Garcia! Perdeu Sasquitó, Zé Cruz Hidrofumbe, rolando vários vés São no último valor, escutando Filipe Rá O jeito que elas gostam é o marreto animais Vai surgir nessa gás, é o... Várias danadinhas no contadinho Várias danadinhas no contadinho do Pai Várias danadinhas no contadinho do Pai Várias puxam meu salinho, rindo Puxam meu salinho, rindo Puxam meu salinho, rindo Puxam meu salinho, rindo Falando vários vés São no último valor, escutando Filipe Rá Várias danadinhas no contadinho do Pai 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 O som dos paredões O som dos paredões